Você, homem de estatura mínima, além de bolachinha, você tem outro apelido? As gatinhas me chamam de Mel Gostoso. Mel Gostoso? Ou então de Descanso de Carroça. Não sei por que, não sei. É verdade. O meu Ceará, meus gatinhas me chamam Descanso de Carroça. Qual tipo de mulher que você gosta? Eu gosto muito da morena, mas a loura, ela me atrai mais. Só morena e loiras? Morena e loura. E vulva, né? Rulva. Vulva. Como vulva, imbecil. Ruiva. É, ruiva. Ruiva. Chega o luva. Desse meu lado, tenho o prazer de apresentar o doutor Denis Curto. Ele que é formado em alongamento costal e usa também bombinhas extensoras, formado pela Universidade de Tóquio. Ele está aqui ao nosso lado. Muito obrigado pela sua presença. O senhor que está estreando neste programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus te abençoe, meu senhor. Obrigado. Obrigado, doutor. A você, Tom Petty. E vamos continuar. O senhor está feliz em estar neste programa? Você nem imagina. Eu pediria... Eu pediria a todos vocês... Por favor, que... Você é o único que é permitido a rir neste programa. Os outros, por favor, com você. Você não sabe falar? Você estudou até que série, por favor? É Mobral. Fiz o primeiro ano do Mobral. Você sabe conjugar o verbo do presente do indicativo, amar? Sim. Eu amo, tu amas, ele amas. Eles amam, nós amamos. Nós amais. Verbo amar. O presente do indicativo, doutor, está perto. Muito bem. No passado, pretérito e imperfeito. Eu passei, tu passou, eles passaram. Nós passamos. O que mais? Vós passeis. Eu não passei, meu querido. O grupo vencedor?